Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Renato Souza. Se ame, se aceite. O cantor JA foi uma das melhores vozes da música gospel na sua infância, mas o menino cresceu. E com o amadurecimento, suas próprias decisões. Pois é, o cantor que já se envolveu em muitas polêmicas está no meio de outra. O músico segue dando indiretas com publicações que dão a entender que ele está se assumindo como homossexual. Apesar de muitos sites e blogs afirmarem que o cantor já se assumiu, JA ainda não chegou a ser tão direto. Mas superficialmente, muitas publicações falam isso. Outra prova de que o cantor poderia ter se assumido é que ele não rebate nenhum comentário que diz que ele é homossexual. E também agradece aos homossexuais que lhes dão boas-vindas e elogiam sua coragem de se assumir. Em um vídeo que ele publicou no seu Instagram, ele diz Eu acho que o maior êxito do ser humano, independente de ser artista ou não artista, é poder ser ele mesmo. Tem tanta gente que acha que é obrigado a criar versões de si mesmo, disse o cantor. JA completa dizendo que essas pessoas fazem isso para alcançar o sucesso. Consegue milhares de admiradores, mas não se admiram. Conseguem milhares de likes, mas não se amam. E ele diz Se amem, se aceitem e não façam isso por ninguém. Façam por você mesmo, concluiu o músico. Veja. Eu acho que o maior êxito do ser humano, independente de ser artista ou não artista, é poder ser ele mesmo. Tem tanta gente que acha que é obrigada a criar versões de si mesmo para alcançar o sucesso. Talvez essas pessoas tenham milhares de admiradores, mas não se admiram. Talvez essas pessoas tenham milhares de likes e não se amam. Se amem, se aceitem e não façam isso por ninguém. Façam por você mesmo. E é isso pessoal, a opinião de vocês sobre o vídeo, deixe aí nos comentários. Não se esqueça de deixar o like para ajudar o canal, se inscrever e ativar as notificações. Um abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho